Durante a audiência pública que é realizada a cada quatro meses de acordo com a lei de responsabilidade fiscal o secretário da Fazenda, Carlos Martins, apresentou o relatório de receitas e despesas do Estado em 2008. Segundo ele, o investimento em saúde foi o maior de todos os tempos, no valor de mais de um bilhão e meio de reais. A educação foi outro setor destacado, com um investimento de três bilhões e trezentos mil reais. A receita tributária do Estado também teve crescimento de 15,10% em relação a 2007 e a dívida pública, uma redução de 2,56%. Carlos Martins garantiu que o Estado está preparado para ter efeitos mínimos causados pela crise econômica mundial e destacou os principais desafios, que são a manutenção do equilíbrio fiscal e o combate à sonegação fiscal. A gente sabe que a sonegação atinge cada dia mais áreas de sofisticação. Nós continuamos com essa tarefa, não só de modernizar a estrutura fiscal, mas fundamentalmente fortalecer a integração, a interação com os outros órgãos para que a gente possa combater firmeza a sonegação. Obrigado. Obrigado.